Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do UMIDIGI Z2 Pro, então bora para o vídeo. O Z2 Pro é fabricado pelo UMIDIGI e roda Android 8.1, o link da pré-venda dele está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Ele possui uma tela de 6.2 polegadas, de resolução 2246x1080, tecnologia IPS, proteção Gorilla Glass 5 e o PPI 402. Seu processador é o Helio P60 fabricado pela MediaTek de 8 núcleos, 4 de 2.0, 4 de 2.0 também. Vale lembrar que a GPU é a Amari G72 MP3. Suas câmeras, a traseira da Samsung e a frontal da Sony, a traseira possui 16 megapixels e uma auxiliar de 8, a frontal possui 16 megapixels e uma auxiliar de 8 também. Vale lembrar que a traseira ligava em 4K a 30fps e somente a traseira possui o flash. Ele possui 6GB de RAM do tipo DDR4 numa frequência de 1800MHz, memória interna 128GB, expansível até 256. Ele possui aqui de velho esquema da baia híbrida, ou você coloca dois chips, ou você coloca um chip e um cartão SD para expandir a memória. Bluetooth 4.2, NFC, Wi-Fi ABGNA 100 em 2.4 e 5 GHz. Possui GPS e GPS e GLONASS, 4G que funciona no Brasil e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui de proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio, biobiométrico. Sua bateria possui 3.650mAh, fabricada pela UMIDIGI, com entrada de energia que vai de 5V 2A até 9V 2A. Possui o charger e a bateria não é removível. Vale lembrar que ele tem carregamento wireless até 15W e que na sua versão em cerâmica, ele acompanha a base carregadora sem fio da UMIDIGI, a UMIDIGI Q1. Seu design conta com botões virtuais, um corpo em alumínio e vidro ou a opção de cerâmica, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores preto e turn light. Turn light é a cor que vocês estão vendo agora. E um peso de 165 gramas. Ele tá saindo na casa dos R$ 1.180 no link da descrição e também no primeiro comentário. E se os piores ficarem, no seu processador o Helio P60 vem apostando numa ideia de otimização do processador, usando inteligência artificial para balancear as tarefas entre os dois quadros que ele usa. Ele usa 4 de 2.0, também 4 de 2.0 com a RM Cortex-73 e a RM Cortex-54, se eu não me engane. Mas a ideia principal desse processador é dar uma de Snapdragon ou de Qualcomm e balancear entre os dois núcleos o desempenho do celular. Assim, nenhum dos lados fica ocioso e nenhum dos lados esquenta muito, podendo assim ter um pouco mais de desempenho do que se trabalha sozinho. É um processador bastante interessante, bateu 130 mil pontos no AnTuTu, vai rodar tranquilamente tudo que a gente tem na Play Store até o momento. E claro, não vai te deixar na mão nas tarefas do dia a dia. Memória RAM, bem, o celular possui 6GB DDR4, 1800MHz, memória RAM não vai faltar, ainda mais o Android dele que é puro. No armazenamento nós possuímos 128GB, peça a casa de R$1.000, R$1.200, 128GB até que bastante memória. Se você é um usuário comum que só tem aplicativos, músicas e Netflix no celular, cara, nunca vai te faltar memória por um bom tempo, eu te garanto. Agora, se você é daquela pessoa que armazena muita coisa no celular, bem, ele possui 256GB de memória expansível, só comprar um cartão SD que tá tudo resolvido. Pra quem curte, reconhecimento facial, e te garanto que esse reconhecimento facial é muito bom, porque o processador já ajuda nisso aí, tem uma inteligência artificial só para o reconhecimento facial, pra ele aperfeiçoando conforme você for usando. Basicamente, cada vez que você desbloquear o celular, ele vai aprendendo como é o seu rosto. Ele possui NFC, pra quem não conhece, é uma tecnologia que você consegue substituir cartões de transporte público, cartão de crédito, cartão de catraca, enfim. Você consegue escaneá-los com o celular, e o seu celular vira o cartão. No quesito câmera, muita gente critica, eu criticava nesse caso a UMIDIGI, mas nesse modelo ela acertou em cheiro. As câmeras, caso você queira procurar aí, a traseira é uma Samsung S5K2P7. E a frontal, uma Sony MX-371, caso você queira procurar aí pra ver como é a qualidade das fotos, qualidade das imagens, enfim. Pode ficar tranquilo que isso não muda, o sensor que faz grande parte do trabalho, então não muda muito de celular pra celular. E seu único conto é que ele não tem entrada de fone P2, isso pode ser um pouco chato pra quem tem aqueles fones um pouco mais caros, tipo o JBL ou... Esses fones um pouco mais caros que tem entrada P2, mas ele vem com o adaptador Type-C para P2. Mas me responde aí, você compraria o UMIDIGI Z2 Pro? Responde aqui no card ou nos comentários, e vale lembrar que o link dele tá aqui na descrição e no primeiro comentário. Mas então foi isso, se você quiser pedir cor de vidro para esse smartphone, o link da loja do Mercado Livre tá aqui na descrição, nós já temos a pronta entrega no Brasil. Mas foi isso, se você curtiu o vídeo, deixa aquele like, se inscreve, se inscreve, vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu dou cupons de desconto e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link tá na descrição, mas foi isso, valeu, falou e até a próxima. E até a próxima.